Entre palmas e assobios Fico com as mãos na perna, bem seguro ou com o rimão Estalo os dedos por magia e deixo de soluçar Sigo na ponta do teu rastro e começo a gostar Vou ter contigo a qualquer lugar Tropeço os pés na passadeira, levo o tempo a correr Os passos fazem uma batida que o meu peito queria ter Quantas vezes me caíram pelos dedos da mão Lágrimas tristes e sorros por uma qualquer razão Lágrimas tristes e sorros por uma qualquer razão Lágrimas tristes e sorros por uma qualquer razão As poucas vezes que te vejo lixo marcas de arranhão Pena e é que quase nunca estás a prestar atenção Quero ser uma surpresa sem que não estejas a ver Pelas vidas que caí e eu não ficava a voer Dá-me as suas pistas, não me envergonha Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho